salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um episódio de series skyliners galera bora jogar bom já começo esse episódio já puto né porque esse monte de morte aqui que não sai da minha cidade cara esses caras não para de morrer velho nossa cadê a taxa de natalidade nascidos óbito 113 velho caraca porque morre tanta gente assim se tem bem pouquinho idoso tem muito mais adulto jovem adolescente criança velho deus cara olha isso olha isso o cadáver está guardando no transporte vai apodrecer aí cara não tem como limpar se vocês verem aqui ó cadê os os negócio aqui cadê isso aqui ó tem coisa para caramba tá coberta a área nossa tá causando lag aqui ó ó aqui tem três cemitérios ó com vaga cadáveres armazenados zero zero por que diabos tá com zero cadáveres cadáveres aqui você entendeu por que tá com zero cadáveres aqui agora agora eu me peguei e aí como assim usa porque que tá zerado é isso aí ué não entendi e por que que porque que eu não consigo por isso aqui será que aıyorum será que é isso aqui Vamos botar 110% 120 Eu não estou entendendo Tem três cemitérios Que estão vazios Vocês falaram, algumas vezes Os caras não querem ser cremados Cara, cadê? Está vazio, velho Eu vou pegar esse aqui Olha, eles estão vazios Vou pôr bem aqui Vou pôr um aqui Vou pegar o outro Fiz aqui tudo decoradinho, bonitinho Vou pôr o outro bem aqui Bem Aí E o último Vou tirar daqui, porque não está vingando nada Os bichos não estão Não estão virando Olha o tanto de corpo que tem E os negócios estão parados Eu não entendo, eu acho que bugou isso aqui Não é possível um treco desse Não está funcionando não Ah, eu vou botar aqui de qualquer jeito Aqui Depois Para tirar Isso aqui dá trabalho Para tirar depois Para ter que esvaziar, né Mas eu não quero nem saber não Fica aí mesmo Olha aqui Nossa Caraca Até trava o áudio Bom Enfim Chega de choro Eu vou dar um clear all aqui Estou nem aí Clear traffic Se lasque Tudo Essa porcaria E aqui a gente vai dar uma arrumada Nesse treco aqui Vamos fazer uma Uma melhoria aqui Para isso a gente vai arrancar tudo isso aqui Vamos melhorar isso aqui Porque está feio, cara Vamos ver se a gente consegue, né Isso Aqui Vamos tirar tudo isso aqui Vamos tirar tudo isso aqui Depois a gente refaz Não tem problema Vamos colocar uma É Isso aqui vai sair também Porque Isso aqui não está virando nada Boa Acho que assim está bom Vamos colocar aqui uma Rotatória Que vai ligar até aqui embaixo Aqui embaixo eu até cortei aqui Porque estava paralisado aqui O trânsito Está parado Olha, já voltou os carros Esse aí é carro estacionado Certo Aqui vai ser duas mãos Que aqui vai voltar assim Cadê Aqui vai vir para cá E sobe Pronto Está mais ou menos A gente vai tentar encaixar Aí As duas pistas Que vão vir daqui Se você estiver escutando Os barulhos aí Nossa Estiver escutando Olha o lag Se estiver escutando Um barulho aí É Uma tempestade Que está se aproximando Aí Que está levantando As telhas Meu Deus Aqui eu vou colocar Busão Para ver se eu consigo Matar um pouco Nossa Por que está dando esse lag Que saco As peças Dessa aqui Dá uns lag Doido Negócio maluco Olha Deixa eu virar aqui Isso aqui não O que eu estou fazendo aqui Deixa eu procurar uma Beleza A gente vai botar Essa daqui Vamos ver como é Que fica Essa daqui Agora para encaixar Todas as pontas A gente vai sofrer Um pouco aqui Vamos ver Vamos ver A gente consegue Trazer Tudo isso daqui Ah Não Aqui Vamos Primeiramente Ele guia aqui E já juntar Aqui Mas calma aí Que a gente vai fazer Assim Isso E aqui vai colocar Uma curvinha Para juntar Perfeitinho Beleza Aqui A gente vai tentar Fazer a mesma coisa Vamos Mas aqui não Aqui para sair Deixa eu ver Tem que tirar Essa daqui Vamos ver Se a gente consegue Juntar Aqui Não Pelo visto Não vai dar Para juntar Não Deixa eu ver Ai ai Complicado Galera Aqui a gente vai puxar Até aqui Certo Aqui a gente corta E a gente puxa Essa outra Até aqui Pronto Ali a gente já puxou As duas Vamos só cortar Isso aqui Para puxar direito Deixa eu deixar Certinho Aqui E E aqui Calma Aí Pronto Pode cortar Isso aqui Tá certinho Aqui Tá Beleza O jogo Tá travado A gente Tá sossegado Agora aqui A gente vai tirar Isso aqui Daqui Também Essa rua Aqui Que não Vingou Nada E vamos Baixar Isso aqui Baixa Ela aqui Bota Uma curva Dá um zoom Aqui Para a gente Poder enxergar O que a gente Tá fazendo Aqui Calma aí Que vai ter Eu acho Que vai ter Que baixar Primeiro Deixa eu ver Vamos baixar Ela primeiro Isso E agora A gente bota A curva Porque se não Fazer as duas Coisas ao mesmo tempo Não vai dar Beleza Vamos descer Aqui Vamos até Onde der Vai 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 Aqui Aqui Pronto E agora Aqui a gente Só emenda Não dá Não dá Ó caraca Ergue aqui Não dá para emendar Então a gente Quebra isso aqui Quebra Essa desgraça Aqui E emenda Aqui Tem que emendar Essa treca Aqui Tem que Tem que dar certo Emenda lá Embaixo Não tem problema Beleza Agora Aqui A gente vai Descer tudo Com essa rua Grande aqui Porque a gente quer Que Aí Aí E aí Pronto A saída No caso Teria que ser para cá Será Não sei Vamos puxar Essa rua Para cá Botar a curva Claro Isso E puxar Essa rua Para cá Não Para cá Não vai ter como Então vamos cortar Ela Caraca Ficou torto Para cacete Isso aqui Aí Pronto Agora sim Entra Vem para cá Aqui Liga aqui Tá Deixa eu liga aqui Uma na outra Sem curva Isso Perfeito Aqui Coloca Tá mão dupla Tá belezinha Agora Só aqui Só que ficou Esse problema Se a gente colocar Para Está tudo rodando Para lá E aqui Sai E aqui Para sair da cidade Não vai ter saída Cara Para sair da cidade Não vai ter saída Caraca Caraca Isso é ruim Isso é ruim Isso é ruim Deixa eu tentar Conectar Isso aqui Aqui a gente colocou No alto Mas não precisa Então a gente vai puxar Do chão Mesmo Para cá E daqui Para cá Beleza Para ir embora E aqui é para vir Então Você vem embora Que você entra Beleza Então aqui A gente vai para lá E aqui A gente vem para cá Beleza Pronto Aqui você desce Deixa eu puxar Um aqui também Que é mais fácil Aqui ó Pronto E pronto Belezinha Ficou meio torto Assim Mas não tem problema Não Para a gente Coloca umas coisas Ali E dar uma mexida Nisso daí Agora eu preciso achar Um jeito certo De conectar Isso aqui Que essa rua Que sai Eu vou cortar Essa rua Que sai aqui Se eu colocar ela aqui Cara Essa rua Que sai da cidade Putz Cara Eu não sei O que fazer Com ela Cara Eu não sei O que fazer Com ela Cara Bom Por enquanto Eu vou deixar Ela assim mesmo Vou tirar Ela daí Certo E aqui Que a gente vai Juntar Essa daqui Ó Essa daqui A gente vai Erguer Ela Colocar A curva Ou não Não A gente vai Puxar Essa daqui Para baixo Mais fácil Aí Pronto E aqui Vai para lá Também Você acabou Todas as ruas Indo para lá Beleza Eu acho Eu acho Que tem algo Errado Aqui Mas enfim Certo Isso aqui A gente vai Ter que tirar Daqui Tudo isso Aqui Trazer água Para qualquer Largo A gente quiser Isso aí É de boa Então o que Eu vou fazer Eu vou Para cá Mesmo É Vou fazer Isso aí Vou puxar Uma rua Aqui Puxar Uma rua Aqui E aqui A gente vai Botar Esse negócio Aqui De água Que eu quero Tem que tirar Isso aqui Daqui Isso aqui Tá Atrapalhando O progresso Aí Vamos só Tirar Esses Negócios De água Daqui Esse aqui Esse aqui Beleza Esse aqui Vem Aqui Aqui Isso Boa Esse outro Treco Vem aqui Do ladinho Bem Retinho Boa Vamos tirar Tudo isso aqui Daqui E aqui Ele vai Ficar Para sempre É um Causa Um pouco De poluição Sonora Mas Mas enfim Tá Tá Sua Você vai Ficar Para aí Porque A gente Não quer Ficar Mexendo Nesse treco Aqui Né Deixa eu Puxar Para cá Tem como Puxar Em algum Tem Aqui E esse aqui Puxou Para cá Pronto Tá tudo Conectado Belezinha Belezinha A hora Que eu Soltar Ali Vai Dar Certo Né Deixa eu Tirar Esses Negócios Daqui Deixa eu Ver Se tem Energia Aqui Não Vai Ter Não Mas A gente Vai Conectar Já Beleza Beleza Aqui Também Pode Vim Puxar Para cá Ai 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 Aqui E Aqui Pronto Aí Ela Abastecida Por Por Aqui Por Ali Por Cima Também Certo A gente Fez Aqui Uma Ligação Que Eu Não Sei Se vai Dar Certo A Intenção É É Tirar Esse Trânsito Da Rua Vamos Ver Se A gente Vai Conseguir Fazer Isso Eu Sei Que É Muito Complicado Deixa eu Tirar Tudo Isso Aqui Beleza Beleza E Belezeira Ficou Meio Torta Assim Mas Não Dá Nada Não Vai Ficar Assim Mesmo Deixa eu Puxar Daqui Pronto E Aqui A gente Fecha Aqui Pronto Deu Deu O ar Da Graça Aqui Abaixo Tudo Isso Aqui E Aqui Tudo Pra Cá Isso Tudo Pra Cá Pra Cá Fim Rápi E Ó Meu Deus O que Tá Acontecendo Aqui Caraca 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 Que coisa Pronto Agora a gente arrumou isso aqui É Tá Não ficou lá essas coisas não Mas tá bom Tá bom E aqui só pra fechar A gente vem daqui E aqui é a única saída da cidade Por enquanto Depois a gente faz algum esquema aqui Uhum A gente pode vir por baixo Né cara A gente pode pegar isso aqui E vir por baixo Deu Deixa um Um turno aqui Aí desce mais um pouco Deixa eu ver Como que tá ficando isso aqui Sobe Desce Vem aqui E vai reto Isso Até onde a gente consegue ir reto com esse negócio aqui Aí ali Chega ali A gente sobe De novo Uhum Deixa eu ver Uhum 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 Já sei Aqui ó A gente vai 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 por O caminho pra cá Desce aqui Isso Desce mais E aqui põe uma curva Isso Aqui põe outra curva Boa E aqui A gente emenda aqui ó Aqui agora vai reto E emenda Aqui Aqui Vem até aqui mais ou menos Aqui já sobe E Bote ali Cadê Aê Belezinha E aqui a gente emenda aqui Pronto A gente consegue sair Por esse caminho aqui Esse caminho aqui é o que vem né Ele entra aqui Nesse túnel E vai pra lá Vai embora da cidade Por baixo Tudo por baixo É Foi uma boa Uma boa Alternativa Espero que funcione né Esses prédios vão sair daqui Esses prédios Só estou esperando um pouquinho Porque Eles não vão ficar aqui não Aqui vai A gente vai tentar deixar Só nesse anel do meio Aqui como eu falei pra vocês Casas e prédios Esse aqui também vai sair daqui Só que a gente não pode Fazer isso de uma vez né Então tá Aqui a gente vai Ir embora da cidade É Vai embora da cidade Beleza Agora vamos ver Como é que vai se comportar O trânsito né É o trânsito Que é o principal Aí qualquer coisa O que a gente faz A gente remodela Aqui as ruas Aqui Coloca uma pra sair Outra pra entrar Eu não sei como é que a gente vai fazer Mas por enquanto A gente colocou aqui Várias saídas Vários caminhos Várias alternativas Vamos ver como é que eles vão se comportar Essas porcarias Desses Desses carros Certo Eu me arrependo de ter feito Esse círculo aqui Cara Tão cheio assim Devia ser Mais espaçado Sabe Não podia ser tão cheio assim Mas beleza galera Próximo vídeo Então a gente vai mexer Com o trânsito Aqui de novo Vai tentar corrigir Esse trânsito Que tá muito caótico A gente vai tentar Colocar aqui Um sistema De transporte público E começar a descer Aqui pra baixo Aqui ó É Com lojas né Porque a gente tá precisando Aqui eu deixei um espaço Pra pôr mais bombas O que é bom também E aqui a gente vai começar a descer Aqui ó Começou a glumeirar carro Cara Esses caras são muito forgados O que que é isso daqui Por que que tá Isso pra baixo Aqui você pode ir pros dois lados Ó Aqui já deu uma desafogada Tá vendo Por que? A manha É fazer os carros Andarem mais Cara Entendeu Quanto mais ruas eles pegarem Menos fica esse congestionamento Paradão assim ó Menos trava as ruas Entendeu Eles vão andando 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 Ó Isso aqui que não pode acontecer Ó Ó Isso aqui tá travadíssimo Cara Eu não sei por que Talvez porque isso aqui tá entrando Talvez se a gente colocar pra sair Essa rua inteira aqui Vamos ver se a gente melhora Isso aqui Colocando essa rua inteira pra sair Que aí talvez mude Tem que ficar remodelando o trânsito direto Galera É É Faz parte do jogo É do desafio do jogo Fazer isso Aqui é mão dupla É Aqui vai ter que ser mão dupla Cara Show Só É Pegar a rua certa aqui Essa daqui né Isso Mão dupla ali Mão dupla Porque aí os carros vai Nossa Tá nascendo o carro aqui do nada Que que é isso Vem Que que tá saindo o carro aqui do nada Da 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 Terra Ó Continua o trânsito Grande Cara Continua grande Esse negócio Depois eu vou dar uma melhor Uma olhada melhor Aqui nessas ruas Pra ver como que a gente pode desafrouxar elas Deixar mais Deixar mais alternativas Certo Mas então é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Bora dar like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Um grande abraço a todos Até a próxima E valeu Caraca Vem